Olha, eu não acredito que o partido do PL faça oposição à PEC, ele pode resolver fazer oposição ao governo, mas essa PEC, ela tem o objetivo de garantir as condições de sobrevivência da população brasileira. Nós fizemos oposição ao governo Bolsonaro e, no entanto, votamos a favor dos 600 reais, votamos a favor do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial. Aliás, fomos nós que iniciamos o Auxílio Emergencial em 2020. Então, não tem sentido a gente boicotar, ou um partido qualquer, boicotar uma medida social. Se querem fazer oposição ao governo, é legítimo, eles perderam a eleição, então devem ficar mesmo na oposição. Agora, não acho correto que se faça oposição ao Brasil, ao povo brasileiro. O povo brasileiro precisa desse recurso, precisa do aumento do salário mínimo, precisa garantir os programas de saúde, educação e os programas sociais. Então, a gente conta com a colaboração dos deputados do PL na votação dessa importante PEC.